Dois jovens ficaram gravemente feridos ao sair de uma festa universitária em uma casa de shows que fica na rodovia Bauru-Piratininga. O motorista fugiu sem prestar socorro. Olha que absurdo. A estudante comemorava a volta às aulas no curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo. Débora Natália de Oliveira tem 24 anos. O amigo dela, Lucas Ferreira Marques, de 23 anos, que mora em Cerqueira César, vê a Bauru participar da festa. Os dois saíam dessa casa de shows quando foram atropelados. Estava com o carro parado no estacionamento que não estava nem funcionando. O estacionamento estava fechado. Como eles pararam o carro do outro lado da rodovia, ao atravessar a rodovia, não sei se eles olharam o caminhão ou não, o caminhão veio e acabou atropelando ele no sentido Piratininga-Bauru. Qual é o motivo? Pode ter sido também desse acidente. A rodovia não tem acostamento. Na verdade, o acesso à rodovia sem acostamento, ela torna mais perigosa. Por quê? O carro não tem como desviar. Se o cara desviar, ele cai no acostamento, que é cheio de buracos. O caminhão trafegava por esta rodovia em alta velocidade. Pelo menos é o que diz a polícia. Os dois jovens estavam bem aqui, de costas para o veículo, quando foram surpreendidos. Mesmo depois de ter atropelado o casal, o motorista seguiu adiante, sem prestar socorro. A polícia está em busca de imagens do circuito de segurança das empresas que ficam às margens da rodovia. Principalmente os estabelecimentos comerciais da Avenida Castelo Branco. A Avenida Castelo Branco dá saída para Piratininga e nós já fizemos uma busca em vários estabelecimentos comerciais e estão contando com a decodificação de várias gravações que pode aparecer esse caminhão com toda certeza. Parentes e amigos fazem vigília na porta do hospital, onde os jovens estão internados. Indignados, não gravam entrevista. De acordo com a assessoria do hospital de base, Débora continua em estado grave na UTI e Lucas ainda está em observação. Sobre a falta de acostamento no local do acidente, a Prefeitura de Bauru afirma que assinou convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem para licitar a construção de rotatórias e acostamento próximos ao local. E aí E aí